E o Paraná TV tem mais um convite pra você hoje. Que tal conhecer um esporte diferente, um dos mais praticados no mundo, mas que pouca gente ouviu falar aqui no Brasil. Vamos nessa? O surgimento de Badminton é datado de 1870. É um esporte de origem indiana, que os ingleses acabaram adaptando as regras no esporte. O equipamento fundamental é raquete, peteca e as quadras. As roupas pra prática de Badminton são roupas esportivas, né? Um tênis que não escorregue, um short e camiseta. Pode ser, as meninas preferem usar leg, né? Quando eu comecei a praticar, a conhecer mais o esporte, eu gostei realmente. E até hoje gostaria de levar isso mais a sério. Faz bem, melhora o condicionamento físico, a saúde, tanto a respiração. Não deixa ninguém fracalado. Na minha concepção como um cardíaco, como quem teve problemas de tumores ósseos, tenho próteses na perna, e eu não achei um esporte melhor pra pessoas assim, né? Pra praticar um esporte. Continuar praticando esporte, né? Apesar de tudo isso, né? Desde que eu comecei a fazer, eu já emagreci 7 quilos. 7 quilos. E a minha amiga, ela já emagreceu 10. E sim, é um esporte, além de melhor o condicionamento físico, faz a gente ficar assim, tira o estresse, porque a gente desconta tudo na hora do jogo. Fomos um dia só pra brincar e acabei gostando e continuava. Aqui em Londrina, o Londrina Country Club, tem os horários alternativos aí de terça a domingo, pra estar se praticando badminton. Temos atividades no Colégio Marista, que também é voltado à população. O tempo de aprendizado do badminton, ele não é tão demorado quanto os outros esportes de raquete. Na hora que você joga, você se apaixona, porque é um jogo muito bom de se fazer, assim, excelente, extraordinário ele. É um esporte diferente e rápido. Badminton é um esporte apaixonante. Então, eu digo assim, o primeiro contato que você tem com a raquete, com a peteca, com a quadra do badminton, você se apaixona e começa a praticar esporte. Badminton, vamos nessa? Vamos nessa? Vamos nessa? Vamos nessa. E a equipe londrinense de badminton está participando de uma etapa do Campeonato Paranaense neste fim de semana em Toledo, no oeste do estado. 28 atletas daqui participam com boas chances de medalha. E olha que interessante, 12 jogadores são do projeto social da prática de badminton na zona norte de Londrina. Muito bem bueno. Vamos lá.